Sob a parte de uma estrada, uma simples bênção existia A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia Proprietário homem de respeito ali, trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas Tô chegando naquela pensão, o viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete me tragar o frango, vou jantar agora Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora Ela então resolveu um sorriso, uma boita de pé, pode crer, não demora Quando ela foi servir a mesa, delicada com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito O viajante foi me respondendo, pra mim franga crua, talvez eu acendo Tendo uma igual a você, seja qualquer hora, também não enche Foi saindo de cabeça baixa, pra fechar ao seu pai a mocinha Minha filha maquiou da franga, pode temperar, porém não cozinha Vou levar esta franga na minha, se bem que comigo a conversa é curtinha É a coisa que eu mais detendo, meu nome barbado, valendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo, vim trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimite inglês O negócio foi limpar o prato, quando o proprietário lhe disse cortez Nós estamos em portas abertas, pra servir a moda que pede o pregui O negócio foi limpar o prato, quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimix O negócio foi limpar o prato, quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimix